Fala galera, tudo certo? Aqui é Guilherme Nagel, CEO da Blueberry, e nessa aula eu quero falar de um tema extremamente importante, que é como criar e gerenciar equipes de alta performance. Porque se você quer crescer, se você quer ser um líder, se você quer desenvolver o teu negócio, você precisa estar atento a essa aula. Vou te dar uma tarefinha básica agora de segundo, você vai pegar papel e caneta para anotar pensamentos rápidos. Se você está na frente do PC, do notebook, eu quero que você abra ali um bloquinho de notas, um bloco de anotação, coloca o título da aula e faça todas as considerações, interaja com o conteúdo, marque aquilo que chama atenção, que vai te ajudar muito no teu ciclo de aprendizagem. Beleza? Primeiro pensamento, se você quer criar uma equipe de alta performance. Você vai ter que entender que por mais que a tua preocupação seja com pessoas, as pessoas por si só, ou as pessoas somente, elas não vão fazer com que você tenha os resultados que você quer. Você tem que pensar, não ter uma visão sistêmica, entender o todo. E a gente obviamente avalia que tem quatro pilares essenciais quando você quer criar, desenvolver, construir uma equipe de alta performance. Anota comigo. Primeiro, obviamente, é a seleção das pessoas, ok? A seleção das pessoas. Segundo, você vai se preocupar, se você quer gerir pessoas de alta performance, que essas pessoas tenham acesso na sua empresa a produtos e serviços, produtos e serviços de alto nível, as pessoas têm que se acesso e interagir com algo que elas vejam que tenham sentido. Você tem que se preocupar em criar processos, ok? Que eliminem todos os pontos de fricção e você tem que ter um aparato tecnológico para municiar e monitorar, tecnológico, né? Ou seria tecnologia, um aparato tecnológico para beneficiar, para ensinar e para monitorar essas pessoas. Esse é um primeiro passo. Você tem que entender sempre que assim, cara, equipe de alta performance não quer dizer que você tem que ter volume de pessoas. Volume de pessoas nunca vai resolver ineficiência operacional, perfeito? Pelo contrário, vai trazer um problema mais para você. Um custo e ainda assim você vai colocar uma pessoa que às vezes tem preparação num processo ineficiente e você vai ter mais uma pessoa que também vai ser ineficiente, perfeito? Você obviamente tem que se preocupar com os produtos e serviços que a sua equipe está vendendo, está tratando. Os processos são fundamentais. Eu sempre costumo dizer que o processo tem que sempre ser focado, sempre, em eficiência e redução de despesas. Ah, mas isso não é uma visão mínima, não. Isso é uma visão enxuta. Você vai ser eficiente naquilo que você se propõe a fazer e você, obviamente, tem que pensar em redução de despesas. Porque se você está montando uma equipe dentro da sua empresa, uma equipe de alta performance, você está olhando, obviamente, um dos indicadores, que é o principal, que é a lucratividade. E depois tem que pensar em tecnologia, que é essencial porque as mudanças são inevitáveis. E como que eu venço, como que eu me sobreponho às mudanças que estão acontecendo? É ter a capacidade tecnológica para que essas mudanças, elas não tenham um grau alto de atrito no meu dia a dia ou na minha equipe, perfeito? Sabendo disso, que é esse cuidado que eu vou ter para criar, liderar e desenvolver pessoas e equipes de alta performance no teu negócio, você precisa entender qual tem que ser a tua mentalidade. Você vai ter uma visão sistêmica, ok? Uma visão do todo. Não sei se você sabe, mas se você imagina que o lucro é o único indicador, ou ele é um indicador suficiente para justificar qualquer coisa dentro da tua empresa, eu quero dizer que você está errado. A lucratividade da tua empresa, o crescimento do negócio, o crescimento da equipe, não pode justificar a perda da tua saúde. Por isso que tão ou mais importante do que faturar e de lucrar, ou essas coisas tem que caminhar em paralelo, é você ter uma equipe que se preocupe com o negócio, que tenha um pensamento de dono, assim como você. Por quê? Porque senão todas as cargas emocionais, as demandas difíceis vão vir para você. Então você tem que se preocupar em propor crescimento para as pessoas e propor crescimento para a sua empresa. Sabe, esses tempos atrás eu estava dando um treinamento numa faculdade aqui, e eu estava comentando, a pessoa perguntou qual que é o seu principal desafio? Você tem 40 pessoas na equipe, e eu considero ainda que são poucos, a gente quer crescer mais, e qual que é o seu principal desafio? Eu falei, olha, o principal desafio de um pequeno empresário, de um gestor de uma pequena empresa, é que ele, além de administrar o crescimento do negócio, ele tem que administrar o crescimento de carreira. Porque se as pessoas não crescerem na proporção que elas querem, que elas precisam, que elas anseiam, você vai ter gente desanimada no teu time. Então pensa, eu tenho que desenvolver, eu tenho que evoluir, ok? Eu tenho que ter processos, mas eu tenho que propor carreira para todas as pessoas. É tipo assim, inspiração no longo prazo e ação no curto prazo. Então eu estou sempre mostrando para os colaboradores, para a equipe, principalmente para o que a gente chama da nossa primeira camada de gestão, que são os líderes que você está treinando, que tem muita coisa boa que está por vir e que nós vamos escutar juntos. Mas nesse momento, a gente tem que enfrentar e superar desafios e agir, ok? Mesmo que a gente não tenha todas as condições, perfeito? Até vou dar um resumo se eu falo, né, que quando você for montar uma equipe de alta performance, todos têm que estar engajados com a mesma causa. E a causa é resolver problemas. Antigamente nós dizíamos, né, o follow the money, né, siga o dinheiro que sem ter dinheiro está tudo bem. Hoje a gente fala o follow the problem. Então siga o problema, porque se a tua equipe está resolvendo o problema, ela está crescendo, ela está se tornando efetiva, pontual, eficaz e o dinheiro, o recurso, a liquidez vai ser uma consequência. Olha para o teu negócio, qual é o problema que a tua equipe precisa resolver? Se os teus gestores, se os teus líderes, se a tua equipe está resolvendo problemas operacionais, que não geram nenhum tipo de mudança para o mercado, para o negócio, para o mundo, para os clientes, você está perdendo tempo. Porque quem tem que estar resolvendo esses problemas operacionais é o aparato tecnológico, são as ferramentas. Tudo aquilo que não precisa pensar muito, você vai ter um profissional de baixo custo ou uma ferramenta trabalhando. Porque se você tem um gestor, um diretor, um coordenador, um CEO, um gerente, enfim, um dono de um negócio, se preocupando em preencher relatório, coxar nota fiscal, cortar grama, trocar lâmpada, meu amigo, você vai ter o profissional mais caro, com a maior bagagem estratégica, gastando toda a energia dele com ações que uma outra pessoa muito mais barata poderia fazer. Perfeito? Então, eu quero ter uma equipe de alta performance. Só até separei um pequeno resumo, um checklist aí, eu quero que você anote para a gente começar essa aula. Perfeito? Primeiro, pensa o seguinte, cara, toda equipe tem que ter um rumo, um horizonte, uma meta. Você tem que ter metas, cara. Então, e essas pessoas, elas têm que saber exatamente onde elas precisam chegar. Deixa claro para a equipe isso. Na sequência, cara, você precisa conhecer as pessoas que você trabalha. Não quer dizer que você tem que sair para jantar todos os dias, eu até acho que isso não é necessário. Mas você tem que ter uma relação de confiança. Você sabe qual que é o principal grau de confiança? Qual que é o principal indicador de que você está lidando com uma pessoa que confia em você? É quando a pessoa fala a verdade, sabe? Quais são as pessoas nas quais a gente mais confia? É a nossa esposa, é o marido, é o filho, é o filho dos nossos pais? São pessoas que falam a nossa verdade, falam a verdade para a gente na intimidade. Então, quando você for tratar nas reuniões, enfim, ou falar isso um pouquinho já na sequência, fale a verdade. Proponha desenvolvimento por meio de um feedback efetivo, ok? Além disso, entenda que o líder não é aquele que faz tudo. Não. Ele tem uma visão generalista, ele tem uma visão sistêmica, uma visão macro de todo o processo. Mas ele tem que ter a habilidade de delegar. E é difícil delegar, não é? Porque a gente, às vezes, que está à frente do negócio, ou como dono, enfim, como gestor, a gente quer que tudo seja feito na nossa maestria. E a gente, às vezes, até delega, mas delega com aquele olhinho e perdendo tempo, perdendo energia também. E você tem que dar confiança para as pessoas. As pessoas têm que resolver problemas. Você tem que ter a habilidade de delegar. Começa delegando questões que são operacionais. Não delega aquilo que é prioridade no teu negócio no início. E, aos poucos, à medida que as pessoas vão resolvendo, vão resolvendo as dificuldades, você vai dando ainda mais possibilidades, outras alternativas, problemas maiores. E, no passar dos meses, está no passar dos anos, você vai ter profissionais totalmente preparados para resolver qualquer tipo de problema. E vão estar, às vezes, mais preparados que você, inclusive. Isso que é interessante. Para isso, você tem que reconhecer os esforços das pessoas. Se você deu um grande problema para alguém resolver, essa pessoa resolveu um grande problema. Resolveu um grande problema. E você não reconheceu qual que é a motivação que esse líder vai ter para encarar um novo desafio. E esse reconhecimento de esforço está ligado não só a dinheiro. Perfeito? Está ligado perante a toda a equipe. Você mostrou, olha, esse líder resolveu esse problema. Ele foi muito importante nesse mês. Ele atingiu essa meta. Ele lidou com essa situação que seria muito difícil. Ele batou no peito e resolveu. Reconheça as pessoas no nível financeiro, no nível emocional, principalmente perante a equipe. Entenda que para formar o desenvolvimento de um time, eu falo muito isso nas aulas, você tem que se preocupar com quatro pilares. São pilares essenciais. Tanto para você como gestor, quanto para a sua equipe, a equipe de liderança que você está formando. Elas precisam entender que todo time, ele vai ser medido em quatro níveis. Anota aí. Primeiro, intensidade. Ok? Segundo, capacidade técnica. Terceiro, organização. Vamos botar só aqui, organização. E quarto, cultura. Como assim? O time que você está formando, os gestores que você está formando, você vai ter como parâmetro esses quatro pilares para avaliar se eles estão se desenvolvendo bem. E eles, da mesma maneira, vão ter como modelo esses quatro pilares para entender se a equipe também está performando. Intensidade. O quanto o meu time trabalha, o quanto o meu time produz, o quanto o meu time se esforça. É a capacidade de aproveitar todo o tempo que eu tenho disponível para fazer aquilo que, de fato, é efetivo. Esse é um profissional intenso. Ele joga em alto nível a todo momento. Não quer dizer que ele tem que chegar às cinco horas da manhã e ir embora à meia-noite. Isso não é intensidade. Isso é ineficiência. Isso é desorganização. É a pessoa que, com o tempo que ela tem em mãos, ela faz tudo ou mais do que é necessário. Segundo, avalie a sua equipe o aspecto técnico. Quantos seus gestores sabem fazer aquilo que eles se propõem a fazer? Liderar. O quanto que eles estudam sobre liderança? Quantos livros que eles estão lendo? Quais os cursos que eles estão fazendo? Quais podcasts que eles estão ouvindo? Quais os vídeos que eles estão assistindo? E, da mesma maneira, junto à sua própria equipe, na parte operacional. Quanto a equipe sabe fazer o que ela se propõe a fazer? Um outro pilar para você montar uma equipe de alta performance é a organização. E aí eu digo para vocês, se você for desorganizado, você nunca vai ter uma equipe desorganizada. Sabe por quê? Porque você não vai ter meios de controle. Então você tem que ter recursos, um stack de ferramentas, recursos mínimos para ser organizado. Porque o profissional desorganizado, o líder desorganizado, a equipe desorganizada, ela é pior do que a pessoa que não trabalha, porque ela erra em erros grosseiros. Ela erra por esquecimento, ela falta com compromisso com o cliente, isso é muito grave. Agora, se você quer ter uma equipe profissional de alta performance, o pilar mais importante é o pilar da cultura. As pessoas têm que ter o teu pensamento, ok? Se você se propõe a ter uma equipe em harmonia, uma equipe que pensa no próximo, que tem o problema do cliente como seu problema, você tem que replicar em todas as pessoas. Porque se não houver ambiente cultural, um alinhamento horizontal, um respeito mútuo, uma entrega mútua, você vai ter pessoas intensas desmotivadas, você vai ter pessoas tecnicamente que não entregam, que se auto-sabotam porque não gostam do ambiente, e você vai ter pessoas que são organizadas e elas vão manter um nível de organização para entregar o mínimo, porque elas não se preocupam com o ambiente cultural. Então, invista dinheiro, invista tempo e qualifique os seus gestores para que eles próprios se sintam em um ambiente que impulsione as suas próprias carreiras e que da mesma maneira eles possam replicar isso para o time. Guilherme, como fazer isso? Feedback. Feedback. Você percebeu que numa reunião houve um clima tenso, um gestor fez tal situação, fez algo errado? Na tua reunião semanal com ele, você vai anotar e você vai pontuar. De forma sincera, verdadeira e firme, você vai colocar, olha, aquela situação não foi correta. Aquilo, a partir daquilo que você falou, surgiu um efeito colateral perigoso. E você vai ensinar. Sempre cobrando e desenvolvendo em secreto. Pior erro, isso ia acontecer muito antigamente, né? Aquele erro que você expunha o pessoal em público, os gestores em público, você descredibilizava, você até humilhava. Isso é errado, não só pela liderança com o próprio ser humano. Então, se você vai dar um feedback, você dá um feedback em secreto. Mas se você vai reconhecer acertos, reconheça em público. Não tenha medo de honrar. Não tenha medo de abraçar, de dar um presente, de dar um vinho, de dar uma cesta, de dar um café. Ou ainda que você não vai dar um presente em dinheiro, de reconhecer perante a equipe. Independente de quantas pessoas são. Porque a gente, como ser humano, a gente gosta, a gente precisa de reconhecimento. É necessário que a gente decida reconhecimento. Por quê? Porque se a gente não... Primeiro, se a gente não se sente reconhecido, a gente vai trabalhar só pelo dinheiro. E quando vem uma proposta maior, a gente sai fora. Muda de ramo, muda de cliente e muda de empresa. Você vai identificar, da mesma forma, qual é a pessoa que você pode investir. Como assim? Enquanto você se relaciona com os profissionais, com os líderes da equipe, você vai monitorar quais são os profissionais que se destacam. Para esses profissionais, você vai ter que propor duas alternativas. Ou crescimento na área de gestão, ou crescimento como gestores, ou crescimento técnico. A gente costuma dizer que é a própria... A carreira em Y, né? Chega o momento... Chega o momento da nossa carreira, a gente começa aqui. Nesse ponto vão começar a surgir dúvidas. Será que eu sou efetivo nessa empresa? Será que eu tenho que abrir o meu negócio? Será que eu tenho que ir para uma outra situação? Então, ou você propõe uma carreira de gestão. Para isso, obviamente, você tem que fazer o teu negócio crescer. Ou você propõe uma carreira técnica, formando um profissional sênior. Que é reconhecido, remunerado, de forma diferente. Assim, você retém talentos. Porque nem todas as pessoas vão para a área de gestão. Que é o que a gente está falando aqui agora. Nem todas têm esse perfil. Mas você tem que manter para não desmotivar outros bons profissionais. Você tem que ser sempre em níveis diferentes para que eles sempre se sintam bem reconhecidos. Como eu faço isso, Guilherme? Além, obviamente, de conhecer a minha equipe, eu tenho que sempre propor situações que todas as pessoas estão falando. Expondo as suas ideias. Não tenha todas as respostas. Construa consensos. Ok? Quando você constrói um consenso, você vai ter uma equipe por trás daquela ideia. E quando você é responsável por tudo, por todas as ideias, pelas melhores sacadas, sozinho. Você vai ter que bater no peito e levar a tua ideia sozinho. Ok? Então, procure construir consensos. Porque enquanto você está construindo consensos, você tem ganhos de duas formas. Além de ter uma ideia com muitas pessoas que participaram, você vai ter outras pessoas se expondo. E aí você vai avaliar a maneira como que cada um lida com as dificuldades. E é daí que surgem as lideranças. E como eu construo consensos? Normalmente por meio de treinamentos. Se preocupem em formar bons profissionais. Você já viu aquela... Tem um ensinamento que eu gosto de falar muito nos treinamentos. Que é a lição que tinham dois lenhadores. Dois lenhadores. Um muito forte e um muito fraquinho. Muito magrinho. Um muito forte e jovem com muito vigor. E o outro um senhor. Experiente, mais velho. Muito mais frágil fisicamente. E os dois fizeram uma aposta de que quem cortava o mesmo tamanho, bosques diferentes, quem cortava mais árvores num período semelhante, no mesmo período. E começou a competição. Ou aquele lenhador mais forte, mais bruto. Ele dava machadada e machadada e machadada. E ia passando e ele olhava pra trás. O senhor. Experiente, o velhinho lenhador. Sentadinho, com a cabecinha baixa. Ele falou, olha, eu vou ganhar isso de lavada, né? E foi, passou o tempo. Chegou uma hora que ele olhou pra trás. O velhinho também começou a cortar. Começou muito atrasado. Acabou o tempo proposto. Os dois foram olhar quem tinha cortado mais árvores. E o jovem, mais forte, o bruto, o lenhador, com mais vigor, ficou apavorado. Porque o senhor tinha cortado muito mais árvores do que ele. E ele foi perguntar pro senhor e falou o seguinte, senhor, como você fez isso? Eu vi que você ficou mais da metade do tempo aí parado, sentado. E o senhor, com toda a sua experiência, falou o seguinte, que enquanto você cortava as árvores, eu afiava o meu machado. Entende? Então, como eu formo liderança, eu tenho que ter uma equipe efetiva e eficaz e ensiná-los a afiar o machado por meio de treinamento. Isso tem que partir de mim, ok? Tem uma premissa que a gente sempre fala, eu gosto de tratar muito nisso, que um dia de treinamento mais quatro dias de ação é melhor do que cinco dias de ação. É maior do que cinco dias de ação. Então, entenda que você tem que separar o momento pra desenvolver esses líderes. Porque só assim eles vão separar o momento na própria agenda deles pra desenvolver os liderados. E aí vocês podem me perguntar, mas Guilherme, como eu tenho controle, né? Tanto da minha equipe, minha equipe começou a crescer, as pessoas que eu lido diretamente, da minha primeira camada de gestão, e também cuido do processo como um todo. Primeiro, como eu comentei no início, você vai ter que delegar. Agora, pra organizar a tua própria rotina, e pra que você possa produzir estrategicamente, você tem que centralizar um dia da semana, você vai centralizar um dia da semana, anota na agenda, que você vai fazer as reuniões. Se a tua equipe é pequena, enxuta, beleza, vai fazer uma reunião por dia. Se a tua equipe é mais extensa e você vai lidar com mais pessoas, com mais gestores, centraliza essas conversas todas em um dia só. Pra que você possa ter tempo suficiente ainda durante a semana pra produzir, e não se perca nas urgências. Porque sabe o que acontece com um empresário que é muito atarefado? Ele deixa de resolver as prioridades, porque ele tem muitas urgências. Não, é uma prioridade. Comprar novos equipamentos, lançar um novo produto, buscar uma parceria, eu sei que é prioridade, só que todo dia tem um fogo pra apagar. E ele tem que ficar resolvendo as urgências. Então, dê, empodere as pessoas, deixe com que os gestores resolvam as urgências, e você se preocupa em resolver aquilo que você classifica como prioridade. Um exemplo, aqui na agência a gente faz as reuniões, todos os gestores fazem a reunião às 8 horas da manhã com a sua equipe, reuniões curtas de 10 minutos, eu faço uma reunião também de 5 a 10 minutos curta na sequência já com os gestores, e começou o nosso dia. Eu vou tratar com eles uma vez por semana em uma outra reunião de 45 minutos, uma hora, em que a gente vai falar de todas as coisas, ok? E a gente centraliza tudo isso num dia, eu já me preparo emocionalmente, e preparo a minha agenda pra falar com eles, e eles já trazem todas as pautas que precisam ser resolvidas. Isso é organização e contato com o time. Você vai ter um controle e um planejamento que vai te permitir ter um tempo, uma visão enxuta como empresa. Isso que é necessário, sabe? Você vai começar a ter mais tempo pra resolver problemas, perfeito? E você não vai perder tempo com burocracia, com pontos de fricção, com pontos de atrito, porque isso você delega pra essa primeira camada de gestão resolver. Agora, como que eu faço isso? Primeiro, ensinando pra equipe que tudo aquilo que é mais fácil, que tem menos risco, é melhor no curto prazo. Tudo que é mais fácil, tem menos risco, é melhor no curto prazo. Então, a maior parte do tempo, eles têm que fazer o simples, ensinar a equipe a fazer o simples. Agora, você tem que sempre empoderar, e dar a possibilidade pra que toda a equipe, principalmente os gestores, possam inovar. Porque a inovação é fundamental, porque a mudança é inevitável. Então, tem momentos que o simples não satisfaz. É aí que eu uso a minha energia, o meu tempo, a minha capacidade, a minha habilidade, toda a minha eficiência operacional pra inovar. Pra isso, pessoal, pra gente poder ter o controle que a nossa equipe tá desenvolvendo, tá performando, que eu tô liderando pessoas literalmente comprometidas, num nível de eficácia alto, eu vou ter que ter controles individuais de performance. Anotem aí. Indicadores. 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 Individuais. Individuais de performance. Primeiro. Tanto o seu liderado, ok? Tanto o gestor que você lidera como empresário diretamente, quanto a própria equipe dele. Individualmente, a gente precisa saber o que cada colaborador é responsável. O que que essa pessoa é responsável por entregar? O que que esse líder, ele é individualmente responsável por entregar? Você tem que demonstrar e deixar claro quais são os indicadores, primeiro, que cada colaborador, cada líder é responsável. Ok? Você tem que entender, você precisa deixar claro qual que é a responsabilidade principal, a responsabilidade macro. Segundo, todo colaborador, principalmente todo líder, precisa saber aquilo que ele não é responsável sozinho, mas que ele participa. Ok? Ele participa, ou seja, eu sou responsável sozinho por uma performance, uma entrega técnica, mas eu participo de uma entrega da minha equipe. Aí, eu vou ter que saber, obviamente, as metas de cada indicador. Quais são as metas de cada indicador? O cancelamento, a venda, o número de negócio, a prospecção que eu tenho que fazer, o volume de lead que eu tenho que capturar. Essas metas, elas têm que ser claras. E, obviamente, aqui eu considero que é o meio como, quais são as iniciativas, as iniciativas que eu espero desse colaborador, ou desse líder, para que ele atinja a meta. Seja naquilo que ele participa indiretamente, ou junto a uma equipe, ou aquilo que ele é responsável. E um outro detalhe, quais são as aprendizagens necessárias, para que essas iniciativas possam acontecer. Então, quais são as aprendizagens necessárias, para que essa iniciativa possa acontecer. Vamos dar um exemplo bem prático aqui, bem prático. Eu, como gestor, eu sou responsável, por fazer com que o meu setor, para fazer com que o meu setor, ele atinja o número X de vendas. Então, eu tenho que saber disso. Só que eu participo também, na construção da meta toda da empresa. Então, eu também sou partícipe na meta toda da empresa. As metas que eu tenho individuais, elas são X, são 10 novos negócios por mês. Perfeito. Quais iniciativas como gestor, que eu vou ter que ter, para chegar nesses 10 novos negócios? As reuniões que eu vou ter que fazer, as propostas que eu vou ter que apresentar, os novos produtos que eu vou ter que lançar, a preocupação que eu vou ter com o atendimento do meu cliente, e principalmente, o que eu vou ter que aprender, para que essas iniciativas, elas sejam, de fato, efetivas. Quando esses indicadores não estão claros, você tem um líder que chega numa reunião, ele trabalha, 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 e você nunca está satisfeito. Quando você for conversar, ele vai dizer assim, eu trabalho tanto, eu dou a vida por essa empresa, eu faço tudo aqui nessa empresa, eu sou uma pessoa que eu deveria ser honrada. Aí você diz, cara, mas eu nunca pedi para você fazer isso. Mas não era isso que eu não tinha que fazer, porque os indicadores não estavam claros. E aí o erro é do liderado, é sua como empresário, é sua como líder, que não deixou claro quais são as responsabilidades pontuais, ou que a pessoa tem que assumir sozinha, ou que ela tem que assumir em grupo. E isso aqui é diferente de indicadores de negócio, que eu vou até comentar aqui, que a gente precisa ter. Todo líder precisa, obviamente, todo líder precisa, obviamente, se preocupar com indicadores de negócio. Quais são os três principais? CAC, LTV e TTFV. Ô meu Deus do céu, quando começa a falar essa sigla, a gente fica até com medo, né? Vamos desmistificar isso aqui na prática para o pequeno negócio. Quanto custa um novo cliente? Aqui eu vou somar a venda, o custo que eu tenho com a equipe de venda e com as ações de marketing. Aqui, quanto tempo esse cliente fica na minha empresa? Ok? Quanto de relacionamento ele fica comigo? Porque eu posso pensar aqui, olha, eu tenho uma loja virtual, eu vendo alguns produtos. Perfeito, mas quantos produtos o cliente compra ao longo do tempo? Você precisa calcular, isso é muito importante. Porque, às vezes, você gasta mais para receber um novo cliente do que ele te entrega no primeiro pagamento. Pode acontecer, você gasta mais do que ele te entrega no novo pagamento. Por isso, você tem que fazer com que o que a gente chama, né, de Lifetime Value seja maior, porque aí você compensa recompensa na recorrência ou em novas vendas. Então, aqui um custo total de aquisição e aqui a recorrência. Quanto tempo ele deixa de dinheiro comigo? Perfeito? E o último indicador que a gente passou a monitorar nos últimos meses e a gente considera muito importante e você que é líder, você que é gestor, você que ensina a tua equipe a se preocupar, é quanto tempo você precisa para gerar o primeiro valor para o cliente. Principalmente, se você presta serviço. Ou quanto tempo que o teu produto precisa para gerar o primeiro valor do cliente. Para que ele possa se mostrar como alguém satisfeito, interessado e começar a reconhecer que aquilo que ele comprou de fato foi uma boa aquisição. Você tem que fazer com que a tua equipe se preocupe com indicadores de negócio. Porque só assim você vai ter uma liderança que de fato veste a camisa. Porque elas vão perceber que se os indicadores estão de acordo com o que vocês planejaram, o trabalho de cada um está sendo efetivo. Para isso, para que as pessoas se preocupem com o que de fato importa, você tem que eliminar os projetos que não importam. Galera, quanto mais a empresa cresce, mais projetos acabam surgindo. E o perigo é que às vezes você tem pessoas muito boas se dedicando a coisas que não fazem sentido nenhum. Para isso, evita sim a individualização das responsabilidades, de coisas que não precisam. Então, aquele projeto novo não tem muito... Então, é um teste. Não deixa também só uma pessoa fazendo. Tenha uma segunda visão, porque você vai perder meses, semanas e dias preciosos com algo que de fato não faz sentido. Perfeito? Agora, é lógico, tudo isso, indicadores, monitorar as pessoas, na formatação da liderança é importante. Mas a equipe tem que ter uma veia de competição, de crescimento, de venda, de metas. Faça com que a tua própria equipe se adapte, ela esteja muito familiarizada com o ambiente de competição, de desenvolvimento, de ganho, de comissão, de pagamento variável. Isso é fundamental. Crie esse espírito no próprio gestor para que ele mesmo possa replicar isso nas pessoas com as quais ele está trabalhando. Sempre declare com clareza onde você quer chegar. Quer uma equipe de alta performance? Ensine as pessoas a selecionar bons profissionais para que eles possam trabalhar juntos. Sempre com aquele mantra, eu gosto de falar isso, contrata devagar e demite rápido. Lembra que o pensamento de dono não tem a ver com o cargo que a pessoa ocupa. O pensamento de dono não tem a ver com o cargo que a pessoa ocupa. Por isso, você tem que dar bastante autonomia para que as pessoas possam inovar quando é necessário, mas principalmente fazer o simples com autonomia. Espero que esse treinamento tenha contribuído e essa aula tenha fortalecido a tua visão como gestor e principalmente a tua habilidade de formar pessoas tão boas ou melhores do que você. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.